Me pega, me aperta, me amassa, me mostra o teu céu Põe na minha boca, teus lábios de mel Porque eu sou dona do teu coração Me pega, me aperta, me amassa, me faça mulher Me opa, me morde, faz o que quiser Porque eu sou dona do teu coração Me pega, me joga na cama, me mata de amor Me faz contentura, sentir teu calor Me faz ficar louca de tanta paixão Porque eu sou tua dona, te faço de coisa qualquer És o meu homem, sou a tua mulher Eu sou a dona desse teu coração Me pega, me aperta, me amassa, me mostra o teu céu Põe na minha boca, teus lábios de mel Eu sou a dona do teu coração Me pega, me aperta, me amassa, me faça mulher Me lame, me molde, faz o que quiser Eu sou a dona desse teu coração Me pega, me leva, me leva pra cama, me mata de amor Me faz contentura, sentir teu calor Me faz ficar louca de tanta paixão Sou a tua dona, te faço de coisa qualquer És o meu homem, eu sou a tua mulher Eu sou a dona do teu coração Dina Lubrista É a dona do teu coração com muitos sonhos Pense Deste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Os teus olhos, os teus beijos O meu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Oh, namor, meu bem, mafão Chino Lubrista Raí de apaixonada de Belém do Pará Tem alguma mulher aí? Um corpo bem pequenininho assim, né eu? Neste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Com os teus olhos, com os teus beijos Com os teus olhos, com o teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de mexer Com esse jeito de mexer Com esse corpo de mulher Com esse corpo de mulher Legenda Adriana Zanotto